Não precisa adorar, se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Meu poder, meu Deus me traz Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dele e tudo é verível Só você não tem motivos Perder os seus pés, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Assim que despegue a adorar Eu vou adorar Deus viveu, Deus do amor Bendito seja o nome do Senhor A liga glória A liga honra E o amor A liga glória A inahor, a inahor, a inahor, a inahor, a inahor. A inahor, a inahor, a inahor, a inahor, a inahor, a inahor. Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A ele é a honra, a ele é a honra E o louvor Bendito seja o nome do Senhor